E aí rapaziada, fui desafiado por Mr. Sim a abastecer a POP 110i com 1 real E vou fazer esse desafio agora pra vocês rapaziada Vamos ver rapaziada, é aí o posto aí E aí seus Joe, eu sou o Diego e seja bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou abastecer a POP 110i Com 1 real rapaziada, é isso mesmo Eu fui desafiado, rapaz comentou aí Se eu teria coragem de ir no posto e abastecer a POP 110i com apenas 1 real E se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixa seu like E deixa algum desafio com a POP 110i que eu ganhei grátis no Instagram E rapaziada, tá aparecendo o card da busca dessa moto lá em Campo Grande que eu ganhei no Instagram Tá aparecendo aí em cima, depois de você assistir esse vídeo, dá uma passada lá Nós já tá vendo um post aqui, eu não vou nesse, vou lá no de cima Vamos ver rapaziada, a reação do frentista, tá ligado Se você chegar assim e falar Abastece aí pra mim o real aí Rapaziada, é cada desafio, mano do céu Eu e minhas loucuras, rapaziada, aqui no canal E pra quem não sabe, essa motinha aqui, ela é 2019, rapaziada Falei que eu vou trazer outros vídeos com ela aqui no canal, eu vou trazer mesmo Você é louco, tio Vamos virar ali na avenida de baixo aqui já Vamos subir lá E vamos cumprir esse desafio, rapaziada Em abastecer a POP 110i com 1 real, rapaziada O que vocês me dizem? Será que vai dar bom? Qual que vai ser a reação do frentista, rapaziada? Em abastecer a POP 110i com 1 real E eu vim com ela, rapaziada, lá de Campo Grande Coloquei R$18,00, rapaziada, de gasolina nela Chegou aqui, nem deu meio tanque, velho E não andei lá dentro de Campo Grande ainda, cara Cê é louco Muito top, mano, essa motinha, velho Eu tô gostando dela pra caramba Tá filezinha lá Agora ela bateu R$3.663,00, rapaziada Motinha filé Cê é louco, rapaziada Muito boa E, rapaziada Eu vou Dar um rolê com ela na fazenda, rapaziada Pra nós ver qual que é a sensação, rapaziada Eu nunca andei com a POP Na fazenda, entendeu? Olha o Brunão aí Aí, assim, eu andei esse dia Ontem, na verdade, eu andei Mas, que nem, eu vou gravar um vídeo especial Mesmo com ela, entendeu? Andando com ela Na fazenda, rapaziada Na estrada de areia Pra nós ver como é que é, entendeu? Rapaziada, tá um calor danado, rapaziada Aqui na cidade E segura no vídeo aí, rapaziada Vamos ver a reação do frentista E abastecer a moto Com apenas R$1,00, mano Nossa Ninguém nunca fez isso aqui Em Rio Pardo Aqui na cidade que eu moro Ninguém nunca fez isso, rapaziada Ele ali é colega meu, rapaziada E, rapaziada Eu quero ver a reação, tá ligado? Chegar com a moto assim E abastecer R$1,00 Eu nunca fiz Eu podia ter feito com a YBR Mas eu não fiz, rapaziada Mas vou fazer também Se vocês quiserem Da pop Eu nunca vi ninguém fazer Chegar assim Pra ver a reação do frentista Tá ligado? R$1,00 já tá aqui no bolso Vocês viram aí no começo do vídeo aí R$1,00 já tá aqui no bolso Já vou virar aqui E vamos ver, rapaziada Qual que é a reação desse frentista Em eu abastecer a moto com R$1,00, mano Você é louco Eu quero só ver, rapaziada Qual que é a reação Que o cara vai falar Ah, mas R$1,00 não dá pra você andar muito, não Não sei o que Não, não Só abastece com R$1,00 Fui desafiado, tá aí Porque às vezes o cara pode estranhar, tá ligado? Sei lá Eu nunca Fiz esse teste aqui onde eu moro Olha o calor, rapaziada Que tá Você é louco Fumaça pra todo lado Abastecendo a Pop R$110,00 E com R$1,00, rapaziada É louco Nem eu acredito que eu tô fazendo um vídeo desse, mano Ai, ai Quero só ver a reação do frentista Tá chegando, rapaziada Tem umas três quadras aí pra frente ainda Vamos ver qual que é a reação do frentista Eu ia fazer de outra maneira Chegar empurrando Quando eu tirar um pouco de gasolina É uma raiva, dá muito trabalho, rapaziada Eu vou chegar e vou querer abastecer com R$1,00, mano Quero nem saber Tô pagando? E aí? Tô de boa Tava lá em casa Falei, eu vou fazer esse desafio, mano Abastecer a Pop R$110,00 E com R$1,00, mano Vamos ver, rapaziada Olha aí o posto aí, ó Tá um senhorzinho Tá um neto E aí, chefe? Cabe R$1,00, hein? É? Será que cabe? Demorou, então Galera, me desafiou Se eu abastecer essa moto com R$1,00 Tô vindo abastecer Você me diz Hã? Pra mostrar pra gurizada Tem um pouquinho de gasolina aqui ainda, mano Não, tô com R$1,00 aqui É doido, hein? Tô com R$1,00 Aqui, ó A galera duvidou se eu abastecer essa moto com R$1,00 Olha lá, R$0,99, rapaziada Aqui, ó Pronto Pegar o comprovante? Demorou, então Aí, rapaziada Olha que louco Ó 99 centavos, rapaziada Ó, não combinei nada com vocês, né? Não combinei? Aí, ó Nem combinei nada Combinei com vocês? Não, né? Aí Gurizada duvidou Comentou lá Abastece a top com R$1,00 Falei, eu vou lá abastecer, ué Os caras não vão bater em mim Tá aí, rapaziada Hum? É, não 99 centavos Valeu Deu 21ml, ô Ô Neto Deu 21ml Tá massa Desafio cumprido Aí, rapaziada Rapaziada do céu E aí, ó O comprovante tá aqui, mano Rapaziada Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like Pode crer E vai vir outros vídeos Massa no canal Tô falando que eu tô meio doido Abastecer a pop R$110,00 E com R$1,00 99 centavos, né? O cara só colocou Opa A bomba E já era, mano Que massa Faz isso aí, rapaziada Fui R$110,00 E aí, ó R$110,00 E aí, ó Legenda Adriana Zanotto